Fala, cabecinha pensante, galerinha Trunks, DP aqui, como é que vocês estão? Moçada, já começo parabenizando todos os nossos professores da rede educacional pelo primeiro lugar no IDEB, nós somos a melhor educação e eu tenho certeza que você já sabia disso, mas não custa nada dar uma ligadinha para o seu professor, mandar um WhatsApp, parabenizando ele, né? E mais, as nossas notas já estão lançadas no sistema, pede para o seu papai acompanhar junto com o seu professor, pegar o seu boletim, já tem dia e a hora é marcada, então, ó, corre lá, porque eu tenho certeza que essa galera está a 10. Agora, vamos fazer o seguinte, antes de começar a aula do professor, enquanto ele prepara a aula ali, se liga aqui, ó, moçadinha, eu tenho dois barbantes aqui, ó, eu tenho um barbante de cor azul e tenho um barbante de cor branca, olha só, está totalmente desemendado, o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou pegar e vou dar um nó, ó, eu vou ajudar, vou dar um nó, vou dar um outro nó aqui, vou dar mais um nó e vou dar mais um outro nó mesmo, eu estou dando um nó aqui, ó, apertado, ó, bem apertado, olha esse nó. O que eu quero fazer aqui, ó, eu quero usar o meu poder da mágica que eu tenho, eu sou um cara bom, eu fiz curso lá no Maranhão e lá eles ensinam muita mágica, eu quero colar essas duas pontas, né? Então, o que eu vou fazer agora, ó, junta aqui todo esse cordão, junta aqui tudo ele, faz um bolo aqui para ficar bem dinâmico, ó, e conta para mim, ó, faz força, 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 e o nosso cordão virou um só. Quer saber essa mágica? Se liga aí que já já a gente está de volta. Olá turma, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de educação física, sou a professora Alvani, hoje vou estar com vocês do quinto ano, para mais uma brincadeira divertida. Nossa aula de hoje é uma brincadeira de acertar o alvo, é o esporte, da iniciação esportiva, né, de arremessos, lançamentos, aonde inclui tanto basquete, é, iniciação para o boliche, e entre outros esportes que tem que acertar o alvo, certo? A nossa aula vai trabalhar bastante desenvolvimento motor, atividade motora grossa que trabalha o nosso dia a dia, como saltar, correr, caminhar, levantar, então a coordenação motora grossa influencia no nosso dia a dia como um todo, certo? Hoje vamos estar com a professora Lindalva me auxiliando, vamos arremessar dentro do balde os brinquedos, alguns objetos, hoje nós fizemos bolas, se vocês não tiver bolas, eu trouxe algumas vasilhas para vocês, como podem estar vendo aqui no chão, vasilha de plástico, garrafinha de água, não tem, pode pegar boneca, o carrinho, sua sandália do pé, saquinho também, vocês podem fazer uma mini bolinha com meia, com saco plástico, e vamos estar arremessando. Cada objeto, é lógico que tem uma dificuldade maior, e a professora vai estar segurando o balde, vai estar movimentando ele como pêndulo, balançando para um lado e para o outro, e dificultando também a altura dele. Cada movimento vai estar dificultando mais ainda o nosso arremesso. Eu delimitei o nosso espaço com os cones, vocês podem delimitar com risco no chão, com uma corda, com a mesa, ficar atrás da mesa e arremessar no balde. Se não tem um colega para segurar o balde para vocês, pode colocar o balde no chão, o balde em cima de uma cadeira, e variar as alturas e as distâncias. Tudo bem? Eu não sou muito boa em arremesso, vou falar logo. Vou tentar acertar ali alguns, e vamos ver no que vai dar. O importante é brincar, se divertir e não ficar parado. Tudo bem? Vou começar com uma bola, tenho bolas de vários tamanhos, garrafas, sandálias. Chegou, não pode ultrapassar o limite marcado, o balde vai estar balançando. Primeiro ponto, para fora, né? Vamos para a próxima. Ih, agora está balançando mais ainda, hein? Vamos lá? Aê! Acertei um, objeto diferente, pode pegar no armário da mamãe, de plástico assim, eu acho que ela não vai zangar não, viu? Não quebra, não pode usar de vidro. Vamos lá? Vamos tentar, deixa eu ver se eu consigo. Concentra, respira fundo, mira e... Ah! Acertei. Professora, eu não tenho as vasilhas, minha mãe não deixa. Tira a chinela do pé, ó, danadinha. Vamos tentar com a chinela? Será se eu consigo? Respirando. E... Ah! E essa é difícil, hein? Ela é maior. Não vai dar certo. Vamos com a garrafinha pet? Garrafa pet dá... Todo mundo tem. Ou então consegue aí, pertinho, né? Vou achar o lado certo aqui. Vamos lá? Uh! É leve. Não deu certo. Vamos tentar mais uma vez. Mais um objeto. É difícil mesmo, viu? Não é brincadeira, não. Vou tentar mais um pé de chinela. Eita, balançando sim? Será se eu consigo? Vamos lá. Vou esperar e... Ah! É isso aí, galera. A nossa aula é essa. Vamos acertar, vamos nos divertir, vamos movimentar. Você viu que a gente levanta, abaixa, pega o objeto, arremessa. Hoje eu não fiz variação de distância, mas nós fizemos variação do pêndulo, né? De balançar o balde. E a intenção é essa. A gente brincar e se divertir. E uma brincadeira que dá para vocês fazerem em casa. Desafia aí o seu pai, seu pai, seu irmãozinho mais novo, seu irmão mais velho. O amigo da rua que está em contato com vocês o dia todo. E vamos nos divertir, tudo bem? Um abraço e até a próxima aula. E aí, cabecinha pensante, quebrou a cuca aí da nossa mágica? Curtiu a aula do nosso professor? O nosso professor está um show de bola, né? Olha aqui, se liga só. Para essa mágica, o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de dois barbantes. Olha só como é que eu vou fazer essa mágica. Olha aqui para o tio, ó. Eu tenho, na verdade, um barbante pintado com a cor azul e a outra pintada com a cor branca. E um outro barbante menorzinho também pintado com a cor azul e com a branca. O que eu vou fazer? Passar um por dentro do outro. Olha o tanto que massa. O que você vai ter que tomar cuidado? Quando você for apresentar a mágica, apresenta ela sempre com o segmento do cordão branco e o segmento do cordão azul. Olha como é que ele vai ficar. Aí você vai pedir para alguém na sua casa, dá um nó. Pode dar um nó sem medo nenhum, ó. Dá um nó. A partir que eu der um nó, dá um outro nó. Você vai dar um nó aqui até quando você quiser. Aí o que você vai fazer? Você vai esconder esse pedaço aqui. E nota que quando eu vou puxando, ó. Ele vai deslizando. Quando ele desliza, isso aqui está escondido dentro da minha mão, o meu barbante, que era dois, virou um só. E a mágica está feita. Curtiu? Até a nossa próxima aula. Beijo e um abraço virtual do Tio DP. 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 Beijo e um abraço virtual do Tio DP.